Vamos demonstrar hoje o banco estático. É um modelo que não tem amortecimento, mas tem algumas regulagens. Esse modelo foi configurado para o Axor, ou Atego. Ele é composto com bandeja de fixação, trilhos de deslocamento, cunha, que é uma base inclinada, base de altura e ele tem o sistema de inclinação e ajuste de altura do assento. Aqui estão as peças desmembradas desse banco. Cunha, trilhos e bandejas para fixação no assoalho do Axor. Essa base é uma base de altura que pode ser instalada em alguns caminhões e máquinas. Esse é um quadro de união. Ele serve para colocar os braços da HON no sistema de inclinação e fazer a união ou em uma base ou no trilho também. E aqui temos uma base pneumática, caso você queira colocar um sistema de amortecimento no seu veículo, onde é composto por trilho e pode ser colocado mais itens como o quadro de união para fixar o banco em cima. Em caso de dúvidas, entre em contato com os nossos especialistas e não esqueça de falar o modelo do seu veículo ou do seu equipamento para que possamos indicar o melhor modelo. E aí